E a gente continua apresentando as lindas candidatas ao mês de Breves 2019 e o meu papo agora é com a Maria Clara, mais uma candidata que é novata no concurso, é isso? Primeira vez, né? Primeira vez, a expectativa está muito grande, estou muito feliz por estar participando, a minha família também e eu tenho grandes expectativas nesse desfile e espero ter um ótimo resultado, estou dando tudo de mim para ser o melhor. Tá certo, só lembrando que a Maria Clara, por ser o primeiro ano, eu imagino que está mudando muita coisa na Rúdia, né? Muita coisa, a dieta, os treinos intensivos e além de tudo, os estudos, porque como sabemos, este ano vai ser o tema das perguntas e respostas, vai ser nosso município de Breves. E então, como eu pretendo levar o nome do nosso município adiante, eu tenho que estudar bastante sobre ele e saber o que acontece e aconteceu no nosso município. Tá certo, a temática vai ser um pouquinho história do nosso município, vai ser abordado, é por isso que a Maria Clara está falando sobre isso. Destacando para a galera de casa, como o concurso vai envolver um pouquinho da beleza e também um pouco de história, tem muita coisa sendo trabalhada aí nos bastidores. A maioria das pessoas não conhece, né Maria Clara, o que acontece nos bastidores. Você imaginou que tudo isso poderia acontecer a partir da entrada no concurso? Não, nunca. Há um mês atrás eu nem imaginava estar nesse concurso. Quando veio o convite da França e da Tati, um beijo para elas, que estão me ajudando em tudo, foi uma grande surpresa. Mudou totalmente a minha rotina, os bastidores, as maquiagens, está sendo tudo muito divertido participar. Tá certo. Representando quem? Tem muita gente apoiando. Como é que está funcionando tudo isso? Sim, estou representando o Salão Bela Dona, que está me dando total apoio na minha produção e em todo o resto. Tá certo. Para a galera de casa, que ainda não definiu uma torcida, o que é que você tem a dizer para quem sabe ganhar essa torcida no dia do concurso? Meus amigos estão me ajudando muito, minha família, e eu espero, conto com a ajuda de vocês para o voto da Miss Popularidade e para estar lá me apoiando no dia do concurso. Tá certo. Essa é mais uma forte candidata ao Miss Breves e a gente vai encerrar a participação dela aqui, apresentando o vídeo dela como candidata ao Miss Breves, produzido também pela nossa equipe. Veja aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como você pôde ver, é uma forte candidata para o concurso Miss Breves, encerrando a sua participação, Maria. Estão todos convidados para o grande dia, que será dia 29, esse dia feito para toda a população brevense e principalmente para nossas candidatas, que são lindas. E vamos prestigiar o aniversário da nossa cidade de Breves. Tá certo. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. E a gente encerra mais um TVB em Movimento, dessa vez com a Maria. Obrigado.